Galera, eu vou estar ensinando como é que você salva o seu backup, salva o nosso backup, ou salva o stage 7, ou você quer salvar apenas o stage 7, primeiro, você quer testar o nosso backup, certo? Segura o botão audio play um pouco, só, segurou um pouco, aí solta, aí ele abre essa tela, aí você vai com o cursor aqui embaixo até chegar em load, ó lá, load, e se você quiser carregar o nosso backup, pra salvar vai em save, Aperta enter, ele vai perguntar se quer salvar um stage 7, ou backup, eu quero backup, backup é chamado de all data, certo? Aperta enter, ele já pede pra salvar o teu backup, entendeu? Aí você vai e aperta em yes, pronto, já salvou o backup, agora você quer salvar agora o nosso backup, Segura, solta, aparece a tela, pra salvar o nosso backup você vai até em load, ó lá, load, load, tá vendo? Aí aperta enter, ele vai perguntar se quer salvar um stage 7, eu quero salvar o backup, que é chamado de all data, ó lá, all data, até embaixo, com a seta eu vou, aperta o enter, Aqui são os backups, ó, 2020, que é o nosso, você aperta em enter, entendeu? Enter, e yes, pronto, aperta em enter, ó, enter, e ele vai perguntar se quer salvar, E aperta em yes lá, pronto, aí salva o backup, certo? Aqui tá o backup, 2020, aí eu vou passar pra frente pra ver o backup que eu tenho aqui, alpai 3, ha, já já tá aí na galera, entendeu? Se eu quiser salvar ele, enter, e yes, certo, voltando aqui, eu vou ensinar agora, você quer salvar team por team, quando tiver tudo solo, você aperta load, né, enter, stage 7, enter, Aí aqui você vai ver todos os timbres do backup, pra passar pra ver os timbres, ó aqui, ó, vai passando, ó, tá vendo? E yes, pra frente, aí eu escolhi esse exemplo, cordas, detalhe, aqui embaixo, 0, 0, bota pra baixo, a seta, foi pra baixo, e aqui você escolhe o banco, 0, 0, 2, e assim por diante, escolheu, aí perto entra, e yes, pronto.